São Bernardo tem um dos melhores paredões do Baixo Parnaíba, Paredão Extreme Evolution, aqui as gatinhas piram em cima do som. Don't, don't let me go, tell me, we'll never ever go, let's leave for now, our story is written on golden beaches, all around the world, can we just go? In Havana, or Copacabana, I know you wanna, spend a night with me. DJ Guilherme Mix, contatos pelo WhatsApp, 99 982506753. Ah, foi o Jim Auto, só a fábrica das novidades. I can feel the waves shaking across nights, as your hands are melting me away. All I'm looking for is gold forever, every sunset you are next to me. So hold me, don't, don't let me go, tell me, we'll never ever go, let's leave for now, our story is written on golden beaches, all around the world, can we just go? See Havana, or Copacabana, I know you wanna, spend a night with me. In Havana, or Copacabana, I know you wanna, spend a night with me. In Havana. In Havana. I know you wanna Spend a night with me In Havana I know you wanna Spend a night with me In Havana Spend a night with me In Havana I know you wanna Spend a night with me In Havana I know you wanna Spend a night with me In Havana Paredão Extreme Evolution Lucham De São Bernardo Maranhão Spend a night with me Paredão Extreme, Evolution, de São Bernardo Maranhão. 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 O nome que já é sucesso em todo o Brasil. Paredão Extreme, Evolution, de São Bernardo Maranhão. Paredão Extreme, Evolution, de São Bernardo Maranhão. 9882-2802-36. Música 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 DJ Guilherme Mix. Apoio Gim Autossom. Música 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 You know it's like a secret Hidden in the limerade sea And I'm drowning in your green eyes Got that power over me If I told you how I really feel Would you let me in? Would you tell me all your secrets? Tell me where you've been When the sun is going down If you're coming closer Counting in the time that you feel at home Paredão Extreme Evolution De São Bernardo Maranhão Paredão Extreme Evolution Aqui o sistema é bruto I'm going psycho I'm going down O melhor conteúdo automotivo E os melhores CDs Você encontra aqui Jim Autosang O nome que já é sucesso Em todo o Brasil Em todo o Brasil Música 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 DJ Guilherme Mix, contatos pelo WhatsApp, noventa e nove nove oito dois cinco zero, meia sete cinco três. Música 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 Então, te liga, que o Paredão Extreme Evolution chegou, pra te balançar concorrência. Música 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 Então, te liga, que o Paredão Extreme Evolution chegou, pra te balançar concorrência. Música 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 Pra quê? Apoio Gime Autossom Apoio Gime Autossom Apoio Gime Autossom Apoio Gime Autossom Paredão Xtreme Evolution, de São Bernardo Maranhão. DJ Guilherme Mix, mixando e inovado. Paredão Xtreme Evolution, o rei dos graves. Paredão Xtreme Evolution, o rei dos graves. Paredão Xtreme Evolution, o paredão mais gostoso do Baixo Parmaíba. Paredão Xtreme Evolution, o rei dos graves. 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 São Bernardo tem um dos melhores paredões do Baixo Parmaíba. Paredão Xtreme Evolution, aqui as gatinhas piram em cima do som. Paredão Xtreme Evolution, o rei dos graves. 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 noventa e nove nove oito dois cinco zero. Neia sete cinco três. Agora vai começar sua festa. Baredão Extreme Evolution. Aqui as gatinhas piram em cima do sol. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Paredão Extreme Evolution De São Bernardo Maranhão Aqui a qualidade Fala mais alto DJ Guilherme Mix Faz Essa galera bonita tremei Meta o raiz 即 originally Meta o raiz E aí ке code O que é isso? 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 Então, te liga que o Paredão Xtreme Evolution chegou pra te balançar concorrência. Paredão Xtreme Evolution, aqui o sistema é bruto. DJ Guilherme Mix, o som da galera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Novidades com qualidade e exclusividade. Você ouve primeiro aqui. O que é isso? O que é isso? São Bernardo tem um... São Bernardo tem um dos melhores paredões do Baixo Parnaíba. O que é isso? 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 DJ Guilherme Mix Contatos pelo Whatsapp 999-8250-6753 2x3 2x3 3x4 4x4 4x4 5x4 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 6x4 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 7x4 8x4 7x4 9x4 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 Varedão Extreme Evolution, aqui as gatinhas piram em cima do som. E eu sei, amor é como as faces do meu, e eu sei, você diria que eu me derrubou até logo, então ele foi, 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 ele foi. Acesse youtube.com, barragem, autossom e ouça os melhores CDs automotivos. DJ Guilherme Mix, contatos pelo WhatsApp, noventa e nove nove oito dois cinco zero meia sete cinco três. I don't know if I do, sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know, love is like the faces of the moon. And I know, you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone, now we both moved on, both moved on. Paredão Extreme Evolution, o paredão mais gostoso do Baixo Parmaíba. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp, contatos para show, operadora noventa e oito nove oito dois dois oito zero dois trinta e seis. O melhor conteúdo automotivo. E os melhores CDs, você encontra aqui, você encontra aqui, Jim Autossom. O nome que já é sucesso em todo o Brasil. Do Brasil. Esse é mais um CD com uma marca e qualidade. DJ Guilherme Mix. DJ Guilherme Mix, contatos pelo WhatsApp. Noventa e nove nove oito dois cinco zero meia sete cinco três. Noventa e nove oito dois 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 três. Noventa e nove oito três. Noventa e nove oito três. Obrigado.